Música O que é o presidente do CISME para as Américas, Capitão de Mar e Guerra, Serrano, fala sobre os resultados obtidos pelas seleções brasileiras durante os 5º Jogos Mundiais Militares, especificamente em Resende, onde acontecem as provas de precisão e formação em queda livre. Em termos de participação da nossa Seleção Militar Brasileira de Paraquedismo, nós fizemos um planejamento que iniciou em 2007, que baseava em duas premissas básicas. A primeira era que a gente pudesse desenvolver nossas instalações desportivas militares e aquisição de equipamentos. E a outra foi dar a possibilidade dos nossos atletas do paraquedismo poderem ter intercâmbio com as equipes fortes do exterior. E a gente já pode sentir o resultado desse trabalho com a classificação surpreendente da equipe feminina, que conquistou o terceiro lugar. Isso prova que o nosso trabalho foi correto e não pode parar depois dos 5º Jogos Mundiais Militares. Ou seja, nós já conseguimos conquistar um espaço dentro do esporte militar internacional e agora é só crescer e possivelmente ser uma referência.